Música Meu orgulho me tirou do jardim A humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca de amor Eu falharia Mas é que o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha E de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Jesus 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 Santo Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Digno de louvor Amém O que fazer O que fazer O que dizer Quando Ele vem Aqui Aqui Oh Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Oh Lindo 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 Glória Glória Eu te dou Jesus Jesus Lindo 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 Tu é Glória 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 Eu te dou Jesus Jesus O que é que os anjos vem Que os Anjos vem Que nose fazem cantar santos SANTO Santo É o Senhor Deus Florento Digno de louvor Digno de louvor Amém Aleluia